Nós vamos agora calcular a integral de x que multiplica e elevado a x ao quadrado. Observe que nós temos aqui um produto entre duas funções e não existe uma regra do produto para o cálculo das integrais. Então, eu preciso transformar essa integral em alguma integral que eu já conheço. Nós vamos fazer utilizando uma substituição. Para o cálculo dessa integral, nós vamos chamar de u o expoente x ao quadrado. Se nós fazemos u igual a x ao quadrado, a derivada de u é 2x e o x desse 2x simplifica com x que aparece aqui, não restando x na integral. Então, calculando du, a derivada 2x dx, nós temos que dx é 1 dividido por 2x du. du e voltando na integral, a integral de x é elevado a x ao quadrado. dx é a integral de x, é elevado no lugar de x ao quadrado. Nós colocamos u e dx é 1 dividido por 2x du. Então, nós podemos simplificar o x, meio é uma constante multiplicando a função. Nós ficamos com meio a integral de e elevado a u du. Essa é uma integral de a conhecida, então, nós temos meio a integral de e elevado a u em relação a u. É o próprio e elevado a u mais c. E como u é x ao quadrado, nós ficamos com meio e elevado a x ao quadrado mais uma constante. E com isso, nós mostramos que a integral de x elevado a x ao quadrado dx é meio e elevado a x ao quadrado mais uma constante. E com isso, nós temos que fazer o x ao quadrado mais uma constante.